Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e um dos filmes mais assistidos da Netflix dessa semana é o Como Seria Se, Look Both Ways. É um filme com a Lily Reinhardt, assim o nome dela, ela é mesmo da química entre nós, é também famosa por Riverdale, se eu não me engano, não vi Riverdale, mas acho que é isso mesmo, é Lily Reinhardt. Ela até tem um livro que eu tenho aí, eu comprei em alguma bienal da vida, mas eu ainda não li um livro de poesia, até fiquei curiosa de ler porque eu lembrei que eu tinha um livro. Mas enfim, esse vídeo aqui tem spoilers, a gente vai comentar sobre essa comédia, na verdade essa história dramática um pouquinho, mas com mistura de comédia, de romance, que eu achei uma gracinha, já aviso a vocês, eu não esperava curtir tanto, achei que era mais uma questão de que, ai que saco, mas não, o roteiro promete e entrega tudo que eu esperava pelo menos. O que vai acontecer? Essa personagem principal, o nome dela é Natalie, que é vivida pela Lily, e ela é uma moça de 17 anos que tá no último ano ali no High School, comemorando, né, que vai entrar pra faculdade. O grande sonho dela é fazer faculdade em Los Angeles, eles moram no Texas, e ela quer muito fazer faculdade, tem uma carreira de designer, né, ela tá ali se preparando. Ela tem um melhor amigo que é o Gabe, ele é baterista, e ele também tá ali se preparando pra fazer uma turnê que vai ser patrocinada pela primeira vez. Então, ele tá investindo também na carreira dele. Ele tem uma melhor amiga, que é a Cara, que sonha em morar com ela, em Los Angeles. Então, ou seja, elas sempre aguardaram esse grande momento da vida delas, né, e lembrando que nos Estados Unidos tem muita essa questão de o momento que você vai pra faculdade, o momento que você cresce de verdade, que você sai da casa dos seus pais. E isso é bem trabalhado nessa história, porque a gente vai ver duas, né, o verdadeiro como se, é aquela questão, gente, de tudo na vida de, e se eu não tivesse casado com fulano, tivesse namorado beltrano, e se eu não tivesse divorciado, e se eu não tivesse conhecido, e se eu não tivesse aceitado, né, então, assim, várias e várias questões que a gente fica, né, quando a gente faz escolha, viver é fazer escolhas o tempo inteiro, mas algumas coisas acontecem com a vida da gente. E ali o que a gente quer dizer com fazer escolha é porque numa das questões, ela vai engravidar. E aí seria a escolha que ela fez de transar com o melhor amigo, eles usaram preservativo, mas pelo jeito, né, nos preliminares deve ter acontecido alguma coisa e tal, e ela engravida dele, ela descobre exatamente na festa, né, que eles estão comemorando, não exatamente a festa de formatura, mas uma festa ali numa casa onde tá todo mundo regado a muita bebida, ela faz o teste, né, aqueles de farmácia, e dá duas vezes positivo. Ela está gravidíssima. O que ela vai decidir dali em diante também é visto com duas, o filme é bom, gente, porque mostra, assim, e se ela não tivesse engravidado, se ela tivesse engravidada. No engravidado, ela volta pra casa dos pais, o Gabe dá a ela, né, um cara super maneiro, fala pra ela, olha, exatamente o que a gente espera, né, de um cidadão, de um homem, né, porque ela não fez com o dedo. Ela fala pra ele, fala pra ela, olha, eu vou apoiar a sua decisão, quer tirar a tira, quer ter, tenha, né, e ele vai com ela, inclusive, como ele gosta dela no fundo, né, mas ele não tem muita coragem de assumir tudo, ele pergunta se ela quer se casar com ele, só que ela não sente a mesma coisa por ele pelo início, né. E uma questão que tem ali muito bacana nessa história é que a gente vai ver como os pais estavam super felizes de ter a filha fora e que não imaginava que ela fosse voltar nunca mais. Coisa que aqui no Brasil é muito diferente, né, os pais, boa parte das vezes, querem sim que o filho tenha a vida deles e tal, mas só após o casamento, saiam de casa, mas filho e mulher. Outras famílias são desse jeito. E lá não, lá é uma quebra mesmo, assim, de barreira do tipo, ó, se formou, tá entregue pra Deus, já fiz a minha parte, e é isso, a mãe implica muito com a volta dela pra casa, chegando a dar um rancinho ali da família, mas depois a gente entende que o nascimento da criança, da Rose, se eu não me engano, vai mexer com a vida deles toda de uma forma muito gostosa e juntar mais ainda esses quatro dentro da mesma casa. O rapaz fica, então, sendo o paizão da menina, mas ele não se casa e nem tem nenhum relacionamento exatamente. Ele se fecha pra isso porque ele realmente quer fazer uma família ali com aquela moça que ele gosta, ao contrário da Natalie, que não tenha mesmo sentimento com ele. Ao mesmo tempo, a gente vai ver se ela não tivesse engravidada, ela vai mesmo pra Los Angeles com a melhor amiga, mas também nada são flores, né, gente, nessa vida, não é tudo, são rosas, né, nesse mundo. E é muito bacana ver isso também, porque a gente tem um peso da sociedade por ser mulher e a gente faz escolhas, né, então, assim, se a gente engravidar, engravidou agora, se a gente se dedica muito à carreira, determinado momento vão te cobrar, mas você só pensa em trabalhar e o seu filho, o relógio biológico tá ali, né, tá correndo, você não vai casar, você não vai ter filho, e ela tem esse filho antes desse momento que é a faculdade e ela tendo depois indo fazer a faculdade, ela arranja um emprego em Los Angeles como designer, mas exatamente não é o que ela queria, o cargo, né, ela vai acabar trabalhando de secretária, de uma grande, de uma bambambam ali do setor que ela quer trabalhar e a mulher é extremamente pedante com ela, a trata mesmo, né, não muito bem, não é só porque ser secretária, porque ela realmente era maltratada naquele local, mas ao mesmo tempo ela tem um namorado que é bacana, que não é o Gabe, que é outro cara, que a gente vai acabar gostando dele também, porque entre erros e acertos os dois vão formar um casal fofinho. O que é bacana nessa história é que a gente vê que ela teria encontrado com ele tendo a outra opção, né, de vida, tendo acontecido... Ah, minha cachorra tá me lambendo, tô vendo cosquinha. É, ela teria acontecido isso com ela de alguma forma, é, ela tendo encontrado ele, mas ela não ficaria com ele, então a gente tem dois finais ali paralelos pra você escolher qual que você gosta, mas nem sempre a vida é feita, né, a gente faz as escolhas, mas nem sempre a gente sabe qual escolha seria acertada e se tivesse feito outra escolha, se realmente seria, a gente sempre fica com essa pulga, tá, as dorelas de um poderia ter sido daquele jeito e foi do outro. É um filme muito gostosinho de assistir, com dois finais felizes das suas maneiras, com grandes questionamentos que ela faz, a verdadeira dores e delícias de se entregar e de ser mulher, né, de ter um mercado de trabalho, de ser mulher no mercado de trabalho, de encarar ali a sua vida, os julgamentos, de nem tudo dar certo sempre, de ser uma mulher de sucesso na carreira, mas ao mesmo tempo não ter ali um relacionamento que vai dar certo, de repente, então todos esses questionamentos que a gente faz durante a vida são entregues de bandeja e muito bem feito nesse roteiro, que eu curti muito, é um atrapalhamento que ele é excelente, eu super recomendo pra vocês, tá disponível na Netflix. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.